Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Está tarde e está quente, né? Então, não sei se a gente fica em pé, se a gente dança um pouquinho. Mas, enfim, é um prazer estar aqui falando com empreendedores, porque é a minha grande paixão também, empreendedorismo. Então, muito legal ver outros empreendedores na área de educação. Acho que a gente pode aprender bastante com eles, né? Então, bom, eu acho que seria bacana se vocês pudessem se apresentar rapidamente o projeto que vocês estão fazendo, o que vocês estão empreendendo, só para o pessoal conhecer e depois a gente entra para perguntas. Pode ser? E aí? Então, na largada vou pedir desculpas, porque eu falo um portuniliano péssimo. Então, vou tentar fazer o melhor que eu puder, mas em qualquer momento a gente não entende o que eu estou dizendo, vocês me dizem, ok? Então, nós somos a Izui, somos uma spin-off de uma empresa de corporação educacional chamada Afero Lab. E nós somos um Learning App Generator. Nós utilizamos a plataforma da Izui para criar canais de aprendizagem para marcas em linha. Os canais de aprendizagem que você cria com a Izui são canais de aprendizagem social, informal e gamificados. O que significa que estão enfocados em engajamento, e estão enfocados em objetivos de trazer mais usuários e mais estudiantes a aceder conteúdo educacional. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Diego Alvarez. Eu sou o CEO da Iziaula. A Iziaula tem dois anos e meio agora, mais ou menos. A gente é uma empresa que foi acelerada pela 21212, no Rio de Janeiro. E é sócio hoje da Macmillan, que é uma das maiores editoras de conteúdo educacional do mundo. E a gente trabalha focando justamente no gap que existe entre a educação acadêmica e o mercado de trabalho. A gente vê que muitas carreiras novas surgiram nos últimos cinco anos, que a gente nem imaginava que poderiam surgir. E a gente entende que as faculdades não conseguem acompanhar o ritmo de evolução do mercado. O que a gente faz é trazer experts do mercado, pessoas que estão na indústria, trabalhando, conhecendo as melhores práticas e ferramentas e trazê-los para darem aulas online para todo mundo. Para profissionais, pessoas recém-formadas, que querem entrar no mercado, conhecer o que é feito na prática. Então, o formato hoje, a gente tem aulas ao vivo, que são gratuitas. Elas acontecem num dia, horário específico. Você pode ver de graça. Acontece num formato de televisão, onde você pode mandar perguntas. Tem um host, uma apresentadora, que media essas perguntas com o professor. E depois essa aula fica gravada e disponível no site para venda, para quem não pode assistir. E com conteúdo adicional para você acompanhar. Desde questões, exercícios, artigos, links, livro relacionado, tudo isso. A gente, ano passado, recebeu um prêmio do The Next Web como o melhor startup brasileiro de 2013. Foi uma honra receber esse prêmio. Foi do Rio Popular. E isso vem pelo nosso trabalho, já desde antes do nosso comecinho, que foi com aulas presenciais. Então, a gente vem do modelo presencial, evoluindo para o modelo de educação online, ao vivo. Então, quem não conhece, pode entrar no site ziaula.com.br Eu sou o Feijão. Eu sou o fundador do Que Mágico. O Que Mágico é uma startup que foca no problema de aprendizado. A gente quer que as pessoas aprendam mais rápido, do jeito delas, em qualquer lugar. E ajudem as outras pessoas a aprenderem. Então, a gente cria tecnologias que garantam a melhoria do aprendizado. Hoje, a gente acredita que o professor é fundamental diante de tudo isso. E a gente tem uma série de produtos que garantem que o professor garanta que o professor melhore o aprendizado dos seus alunos. Um dos nossos produtos é um produto que se chama Q-Plano, que garante que o professor consiga resolver os dois maiores problemas dele, que é o problema de avaliação. Então, corrigir, montar, estruturar, diagnosticar as provas diante de qualquer banco de questões. E o problema de aula, que ele tem que preparar a aula, estruturar a aula e analisar depois tudo o que aconteceu naquela aula. Então, é um plano de aula vivo, em que você vai integrando tudo o que tem na web para garantir que esses alunos consigam aprender o máximo possível. Da nossa história, o Que Mágico nasceu em maio de 2012. Então, a gente vai fazer dois anos agora em maio. O time tem 30 pessoas. E a gente tem dois fundos de investimento como sócios, um de educação e um de tecnologia. E a gente tem um sonho muito grande aí de atingir um milhão de alunos nos próximos dois anos. É isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, né? Porque eu acho que ser empreendedora é lidar com desafios diariamente, vários, né? Matar o leão todo dia, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, especialmente no início, porque eu acho que depois que o empreendedor atinge uma certa maturidade, um tempo, né? Que a empresa está rodando, os desafios são diferentes. Mas pode ter muita gente aqui que está querendo montar negócio do zero, né? Eu estou com uma ideia ou alguma coisa bem recente. Então, conta um pouquinho, assim, desafios que vocês enfrentaram no início. Talvez é sobre o sonho, inclusive, ou que vocês tiveram que mudar modelo de negócio e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Quem ia começar? Feijão? Então, gente. Eu contei o lado bom, né? Agora há pouco. Mas, assim, o que mais que começou dentro do alojamento da minha faculdade? Eu estudava no Ita, me formei ano passado. E começou com 3 mil reais que eu tinha, que eu ia fazer uma viagem para a Europa. E a gente começou, ninguém ganhava salário, começou no dormitório. Depois de um tempo, a gente percebeu que realmente fazia sentido construir aquilo. E aí eu consegui mandar um e-mail para uns amigos meus de umas ONGs e consegui captar 40 mil reais. Aí eu vou contar agora uma parte macabra, assim. A gente pegou esses 40 mil reais, o nosso modelo de negócio era produzir conteúdo. A gente não entendia qual era o tipo de impacto que conteúdo poderia ter para a educação. A gente estava fazendo aquilo sem nenhuma visão de negócio. Na verdade, a gente não entendia nada de negócio. A gente produziu um monte de conteúdo. Gastou todo o dinheiro desse investidor, sem saber como ia monetizar. Deu um tempo, todo o time desistiu, ficou só eu. Eu liguei para essa moça que ela estava fazendo MBA em Wharton. E falei, pô, Cláudia, a galera desistiu, o dinheiro acabou. Aí eu, mas não se preocupa não que eu vou dar um jeito. Aí ela entrou em desespero, pô, vou contratar uns indianos aqui para resolver o problema, para programar. Então, eu cheguei a pedir um empréstimo de 90 mil reais na física, assim. Com algumas pessoas físicas e com um banco. Então, minha mãe nem sabe dessa parada. Negócio maluco, assim. Hã? Ela não sabia. Agora que já resolveu, eu já contei. E, então, mas, sendo bem objetivo. Acho que o primeiro desafio que eu tinha era de fazer com, dar sentido àquela ideia, né? E não fazer alguma coisa sem saber onde que eu queria chegar em cinco anos. O fato de você não ter uma visão de onde você quer ir, faz com que você construa coisas que possam não chegar até lá. Então, a primeira coisa que a gente construiu, a gente jogou no lixo e construiu do zero. O segundo desafio que eu tive, eu não tenho nenhuma experiência, eu me formei na faculdade agora, foi de garantir que aquele time, ele esteja coeso e você conseguisse construir uma cultura que seja vencedora. Então, o meu primeiro time, eu perdi ele inteiro. Porque os caras burn out. A gente trabalhava 24 horas por dia, ninguém se preocupava com nada e o ritmo acelerado. Os caras não acreditaram. Eu tranquei a faculdade para me dedicar e eles não. Então, a primeira coisa, saber exatamente qual é o seu sonho, para onde você está indo. A segunda coisa é, cara, cuidar das pessoas que estão ao seu redor e garantir que elas sejam muito boas. E aí, acho que vem a grande pergunta, né? Como é que eu fui aprendendo todo esse monte de coisa e como é que eu fui dando a volta por cima? Eu comecei a me envolver de pessoas que eu fui conhecendo na loucura, mandando e-mail e esperando o cara na recepção até ele aparecer. Que eu achava que poderiam me orientar, que poderiam me aconselhar. Então, acabou que eu me cerquei de, depois de falar com muitas pessoas, de sete pessoas físicas que acabaram virando investidores depois de um ano me acompanhando. E eles me ensinaram sobre negócio, sobre gente, sobre gerar dinheiro desde o dia zero e um monte de outras coisas que são importantes nessa caminhada. Mas, falei rapidamente e depois a gente vai. Bem, em termos de desafios, certamente todo empreendedor no começo acha que precisa de dinheiro, né? Pra começar. E é um ponto importante pra você tomar uma decisão de ficar full time na sua empresa, no seu startup. Todo mundo, ah, como é que eu faço, né? Esse é um ponto um que eu vou falar sobre isso. E o segundo ponto, eu acho que é o time. É, certamente é muito difícil contratar pessoas. Montar um bom time, ainda mais no começo, quando você tem muito pouco a oferecer. Você tem um sonho, você tem que ser, conseguir vender um sonho muito bem pras pessoas, pra conseguir se juntar de boas pessoas. Sobre o dinheiro, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, reclamando de aceleradoras, falando que, ah, eles oferecem, sei lá, 20 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais, mas é muito pouco pra manter um time de 3 pessoas, 5 pessoas. Como é que eu vou conseguir isso, né? Eu acho que, como muitas coisas na vida, abrir uma startup, abrir uma empresa, requer planejamento. Então, no meu caso, eu passei, antes de abrir a minha empresa, eu passei 8 meses trabalhando na Globo.com e dividindo meu salário com meu sócio. Então, ele ficava full time no negócio, eu dividia com ele meu salário e juntei dinheiro durante esse processo também. Então, eu entrei em aceleradoras, não pelo dinheiro, o dinheiro deles não foi relevante pra gente, mas a gente teve um planejamento de 8 meses antes de começar a ficar full time no negócio, pra conseguir realmente se dedicar e ficar até o dinheiro acabar. E chegou um ponto que tava realmente o dinheiro acabando, a gente falou, e agora, o que a gente faz? O dinheiro acabou. Na nossa história, felizmente, antes do dinheiro acabar, a gente conseguiu começar a gerar receita e também pegou logo o investimento. Então, primeira dica, pessoal, se planejem, não esperem que você não vai montar uma empresa do dia pra noite, conseguir um milhão de usuários e gerar muita receita pra pagar um time de 10 pessoas. Então, se junte com pessoas com sinergia com você, que estejam num momento de vida parecido com você e junte dinheiro. É como fazer um MBA fora do país, você vai ter que juntar essa grana pra poder passar um tempo fora sem trabalhar. E eu vejo muito como sendo isso também. Em relação à equipe, eu hoje não começaria uma empresa novamente sem ter o time formado antes. Você tem que, assim, as suas dificuldades, tendo um time fraco, um time ruim, ou sendo um empreendedor sozinho, é uma pressão enorme, é muita coisa pra fazer, você não consegue dar conta. As coisas vão muito mais devagar do que você pode. O seu custo de oportunidade vai lá pro teto. Então, eu montaria um time antes de tudo começar. Concordo completamente com o que você disse das pessoas. Acho que é a coisa mais importante, é ter boa gente no time. E a mesma coisa, eu não começaria outra vez uma empresa sem ter esse time antes identificado. Porque uma das coisas que aconteceu com nós foi exatamente isso. Que nós começamos com um time, como você começou. E aí, depois de uns seis meses, a gente estava cansadíssima, estava burnt out. E nós fizemos um pivot, mudamos muito no modelo de negócio. Mas a gente estava muito cansada para fazer esse esforço. E então, afinal, decidiram, muita gente decidiu ir embora e nós começamos de volta. Então, acho isso fundamental, ter esse time feito. Começar com esse time. Pelo menos um core team. Um grupo de pessoas que vocês sabem que vão ficar com você a largo prazo. E com elas você vai construir a empresa. Concordo com o planejamento. O planejamento é importante. Mas ao mesmo tempo é uma startup. Então, o que vocês têm que fazer é experimentar. Uma startup é uma empresa que tem que experimentar e aprender ao longo do caminho. Se vocês passam demasiado tempo planejando, vocês vão, depois de seis meses, doze meses, você ainda vai estar aí planejando. Porque sempre é uma coisa nova, sempre é um problema novo, uma dificuldade nova que você vai incorporar no planejamento. E vai tentar mudar o que você está fazendo. Nós fizemos exatamente isso. Nós somos uma empresa que sai de uma empresa grande, que está acostumada a planejar tudo. Então, quando nós construímos a primeira versão do IZUI, foi um esforço estratégico impressionante. Canvas, todas as coisas que você pode imaginar, de business modeling, que é tudo o que você pode ser. Eu sou originalmente da Itália, moro nos Estados Unidos, traz todas essas metodologias de negócio aí dos Estados Unidos, Lean Startup e tudo isso. E aí, depois de seis meses lançamos, a gente começou a venir, mas nós realizamos que essas métricas de sucesso que nós achávamos que eram as métricas de sucesso que nós precisávamos, não eram. Tudo errado. Vanity Matrix. Não significava nada. Mas há um investimento de seis meses, de dinheiro, de recursos, de esforço e tudo isso. Porque nós, simplesmente, durante esses seis meses, não fizemos nenhum intento de testar o mercado. Então, eu acho que qualquer ideia que vocês possuem, mete aí um protótipo simples, mete aí uma coisa bem pequena, algo que pode que na verdade não tenha nada detrás, que é falso, completamente, sem nenhuma conectividade. Mas mete isso aí, e intente imediatamente ver se existe um market fit, se existe um interesse no mercado, porque quanto mais tempo você espera, mais tempo e dinheiro você vai gastar. Então, eu acho que existe esse balanço entre planejar e experimentar, que é justamente onde um empreendedor de sucesso sabe como fazer isso, sabe como quando é o momento de sentar aí e planejar, e quando é o momento de dizer, não, mete isso aí, mete no ar, não perde tempo. E eu, sempre que falo com a minha gente aí do time, eu sempre digo para eles, não tenha medo de errar, porque você vai errar. Todo mundo que começa na empresa vai fracassar. A primeira vez, a segunda vez, você vai errar. Isso é inevitável. Na verdade, eu penso que se você não erra a primeira vez, aí você tem que estar preocupado. Porque a segunda vez você vai errar e vai ser ainda pior. Então, é quase melhor errar na largada, quita esse erro de cima, e aprende desse erro, e melhora. Mas é inevitável que você erra. Então, esse medo de errar, é justamente o que atrapalha muita gente, e que fica aí todo parado, ah, não, tenho que planejar tudo, pensar nisso, pensar o outro, ver o que acontece, e tudo isso. Não deixa aí, mete aí no ar e ver o que acontece. Então, é uma mistura de planejamento, desafio, e testar, e errar, e é a melhor coisa que você pode fazer. E claro, o dinheiro também é importante. Nós, nós temos a sorte que nós somos uma spin-off de uma empresa mais grande, então, nós temos recursos dessa empresa, que de vez em quando, se precisam, dá uma tocada aí, desculpa, mete um pouco mais de dinheiro, ajuda. Mas, também é verdade que o dinheiro é uma coisa importante. Então, é importante, em isso sim, pensar bem, planejar, como você vai fazer esse fundraising, como você vai receber esse dinheiro, porque é um processo que muita gente deixa, às vezes, aí, do lado, mas, trazem muito tempo. É muito tempo, é muito esforço. Só complementando o que ele falou, concordo 100% com o que você falou. Hoje, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Felizmente, eu aprendi com os erros. E, a decisão, por exemplo, de ter largado o meu emprego, para me dedicar full time, no início de aula, sem ter um modelo claro na minha frente, sem ter validado muitas coisas antes, eu acho que foi um erro total. Eu gastei o dinheiro que eu planejei, muito antes do que era necessário. Então, eu sempre aconselho hoje as pessoas, ter muitas ferramentas, para você validar ideias, validar um mercado, conseguir uma atração inicial, entender se faz sentido, se dedicar full time para aquilo. E, nesse momento, que fizer sentido, sim, você tem que ter esse dinheiro guardado, para poder se dedicar full time. Mas, certamente, esse mix, esse planejamento, para usar na hora que fizer sentido, mas não gastar à toa, antes de testar o mercado, validar, criar protótipos. Perfeito. Então, vocês três falaram sobre dinheiro, a importância do capital. Então, vamos falar um pouquinho sobre fundraising, porque eu acho que esse tema é interessante, porque, quando eu comecei, seis anos atrás, no Brasil, não tinha nada de education, technology, ninguém falava disso, todo mundo achava que era maluca, para empreender educação e tecnologia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que foi essa experiência de fazer fundraising? E, assim, se hoje, por exemplo, deve ter gente também levantando dinheiro aí, se vocês optariam por fundos locais, ou fundos internacionais, se vocês tiveram experiência de passar por essa oportunidade, de falar com fundos locais e estrangeiros, e se isso faz diferença. e falar também um pouquinho sobre esse mercado de educação e tecnologia hoje no Brasil. Porque, por exemplo, a gente está aqui nesse evento LearnFest, que é o primeiro de educação dentro do Campus Party. Então, já diz alguma coisa, e a gente quer que cada vez mais empreendedores empreendam em educação. Então, comenta um pouquinho sobre, como é que vocês veem o mercado hoje de educação e tecnologia? Então, eu moro nos Estados Unidos, estou acostumado ao sistema dos Estados Unidos, e o fundraising nos Estados Unidos. E essa foi a minha primeira experiência de fazer fundraising no Brasil. É complicado. É complicado. É difícil. Os tempos são longe. O processo de due diligence é um processo muito mais complexo do que eu estava acostumado. E é um desafio que a gente tem que estar preparado a enfrentar esse desafio. E verdadeiramente, entender que é um esforço de tempo e de recursos que você tem que pensar que vai ter que deixar outras coisas ao lado e focar nisso. E eu acho que, desde um ponto de vista de uma pessoa internacional, de uma pessoa que não mora no Brasil, mas eu fiz muitos negócios aqui no Brasil nos últimos 15 anos, está melhorando muito. A comunidade de VCs brasileira é uma comunidade muito melhor do que era cinco anos atrás ou dez anos atrás, sem dúvida. Muito mais arriesgada, entende as dificuldades de uma empresa jovem, de um empreendedor que tem que tomar riscos e tudo isso. Mas ainda é bem conservadora. Ainda é gente aqui, o típico do VCs americano, você recebe dinheiro e ele diz, vá, vá, faça tudo o que tem que fazer, experimenta, intenta, gasta o dinheiro. O VCs brasileiro ainda está aí preocupado com o fluxo de caixa, quanto de viscero você tem no banco, mas você está, por que você está ganhando dinheiro em marketing agora, deixa isso para depois, mete aí um pouco de dinheiro no lado. E eu na primeira conversa, eu sou um pouco mais velho do típico empreendedor, sem dúvida. então eu tenho quase mais experiência, às vezes, das pessoas que possuem dinheiro na nossa empresa agora. Eu disse para eles, vocês estão dizendo isso ao contrário, nós somos uma startup, eu preciso desse dinheiro para gastar o dinheiro, não para deixar o dinheiro no banco. E essa é ainda uma mentalidade que você vai encontrar, mas acredito muito que vocês têm que empuxar o investidor. Não existe um motivo de que, como o investidor dá o dinheiro a vocês, então vocês têm como um complexo de inferioridade com o investidor. Ah, você me deu o dinheiro, então eu tenho que fazer o que você disse. Nada. Ao contrário, dê-me o dinheiro, dê-me para ele tudo o que eles precisam, que eles precisam para sacar. O que você está preocupado com o éxito de vocês? Não vão deixar vocês aí sozinhos. Então você volta para eles e diz, eu preciso fazer isso. E no momento em que você mostra uma segurança, uma segurança, o investidor vai fazer o que você quiser. Então isso sem dúvida. Mas a minha experiência é um esforço, é um esforço. A comunidade de vici brasileira ainda tem um pouco de trabalho que fazer para ser um pouco mais empreendedora ela mesma. E porque muitos dos fundos de investimento brasileiros eles recebem dinheiro de outros fundos de governo, fundos que são conservadores também. Então é um processo difícil. É um processo difícil e você tem que enfrentar um investidor entendendo que o investidor vai aprender com vocês. É um parceiro. Eles também não sabem as coisas. Então você vai ter que fazer um esforço educar a eles, mostrar a eles o que você está fazendo, comunicar com eles constantemente, não deixar aí um espaço vacio e não falar com eles. Eu tenho reuniões constantes com o nosso fundo. Eu convido a eles. Vem para aqui. Eu mostro para vocês o que estamos fazendo. Assim que a próxima reunião do Bord não é uma briga, mas é uma coisa positiva. Então isso é. Mas é um processo que ainda aqui no Brasil está um pouco atrasado desde o meu ponto de vista. O Ziala, por ter participado de uma aceleração, a gente certamente conversou com muita gente, com muitos investidores ao longo de todo o processo. E sempre era muito motivador muitas vezes conversar, começar a iniciar conversas com muita gente, mas as conversas que sempre pareciam mais promissoras eram com os fundos estrangeiros. Os brasileiros sempre sentiam um pouco de receio, com medo ainda de investir em coisas muito early stage ou coisas que muito inovadoras, que ainda não estão provadas no mercado local. E esse foi o meu primeiro sentimento. A gente começou com muita gente, muitas dezenas de investidores e realmente o feeling do mercado local é muito mais para trás. E olha, quando der certo me chama que a gente entra junto. Mas não de arriscar. E mais do que isso, eu acho que eu senti do nosso processo que criar a relação com o investidor foi a coisa mais importante. Demorou mais de seis meses para a gente conseguir fechar o nosso investimento com a Macmillan, por exemplo. E foi um processo de todo mês, cada 15 dias estar conversando com os caras, mandando resultados para eles. Olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente fez, olha o teste que a gente realizou, olha o resultado que deu, olha que legal, o que você acha, acha que a gente poderia ir por aqui ou por ali. Então, certamente, ele investiu, não foi no EasyAula empresa naquele momento, foi muito mais no time. Ele apostou na maneira como a gente executava as coisas, ele gostou da nossa postura, da nossa maneira de se comunicar com ele, de manter o relacionamento. A gente fez isso com ele e com outros também, mas foi um fit muito bom também pelo fato deles serem uma empresa de educação já. Então, a gente, eles viraram quase que conselheiros naquele momento da gente. Então, acho que, em primeiro lugar, procurar pessoas que têm sinergias com o seu negócio de fato, você consegue gerar muito mais interesse e extrair muito mais valor para você mesmo, se for alguém com sinergia. E sim, eu concordo que o mercado de VCs estrangeiros estão muito mais propensos ainda a arriscar em coisas da early stage do que, até porque eles querem explorar mercados, o meu Brasil, explorar mercados novos. E um ponto importante para eles, eu perguntei para eles algumas vezes, o papel da aceleradora nisso tudo, no investimento, o quanto que a 21212 influenciou neles terem investido no Easy Aula ou não. E a resposta foi categórica, olha, a gente não investiu na 21212, a gente investiu no Easy Aula. No entanto, obviamente, a gente sendo uma empresa estrangeira, estando em Londres, causa um conforto muito bom saber que tem um parceiro aqui no Brasil para caso vocês precisem de alguma coisa, algum apoio, ou que possam só te acompanhar, saber se está tudo indo bem com vocês. Aqui no Brasil é um conforto enorme. Então, a gente não investiu zero na 21212, mas o conforto em ter um parceiro no Brasil foi muito importante para a gente praticamente co-investir com eles. Então, fica a dica que uma aceleradora pode ser sim um ponto de apoio para vicis estrangeiros aqui no Brasil, eles saberem que, imagina você, eu sempre pensei o seguinte, imagina eu, investidor, vou investir num cara na Índia. Cara, estou pegando o meu dinheiro, colocando num cara que nunca vi na minha vida, num país do outro lado do mundo, como é que eu vou garantir que esse cara é um cara bom, que esse cara vai estar trabalhando, vai estar realmente executando o que a gente está conversando. Então, uma aceleradora pode sim ser um ponto de apoio muito importante. Eu acho que o Feijão pode dar uma visão bem legal agora sobre o mercado de vicis nacionais, que foi o caso dele. Então, eu acho que todo o processo de captação é diferente. Acho que cada um passa por uma história diferente, cada um passa por uma experiência diferente de captação. No meu caso, eu não estava formado na faculdade, eu não tinha nenhuma experiência no mercado de educação e eu nunca tinha trabalhado em nenhum lugar e eu ainda era apaixonado pelo terceiro setor. E quem é apaixonado pelo terceiro setor geralmente não vai dar nenhum retorno ao investimento que você recebeu. Então, praticamente eu tinha tudo para os caras, na verdade, teve muitos investidores que olhavam para mim e falavam, não dou dinheiro para quem quer salvar o mundo, entende? dou dinheiro para quem vai retornar o meu dinheiro. Então, nessa caminhada, acho que a primeira coisa que eu aprendi é, sendo bem sincero, quanto menos você for atrás de dinheiro, melhor. Para mim, bootstrapping, acho que todo mundo que, acho que dinheiro não é um grande problema, existem soluções super criativas para conseguirem dinheiro. Por exemplo, quem vai empreender em educação pode começar montando um time para dar aula e o dinheiro que você gera dando aula para alguém, você começa a investir no seu negócio. Então, tem muitas ideias que permitem você iniciar o seu negócio sem precisar captar. E no Brasil, a minha sugestão é gera caixa, não vai atrás de dinheiro, comece o negócio e depois você começa a se preocupar com isso quando você achar que você pode crescer. Agora, indo para a experiência de Venture Capital e fundos de investimento, eu tentei fazer uma rodada logo no início, quando a gente começou em maio de 2012 e ninguém acreditou. Eu falei com nove fundos de investimento e eu fui ding, todos eles me disseram não ou não responderam os e-mails durante muito tempo. E logo, pouco tempo depois de eu ter falado com todos eles, o meu time desistiu. E um deles estava relativamente interessado e eu falei, pô, o time desistiu porque eu tinha que ser sincero com o cara. E o cara ficou com mais raiva, pô, tá, eu invisto no time, tu não tem um negócio ainda, então, se tu não tem um time, o que é que tu estava me pedindo? E aí começa todo o processo de dificuldade em que eu pedi empréstimo e tudo mais. Então, no meu processo de captação com fundos, todo mês, eu mandava um e-mail para o cara falando o que estava acontecendo, na verdade, para os nove fundos com quem eu falei, simplesmente para eles saberem o que estava acontecendo. E nenhum deles respondeu durante seis meses. Até que um dia um deles respondeu e falou, pô, quero ver o que está acontecendo. o relacionamento com todos os investidores é muito importante. Eles acompanharem o seu track record, eles verem o seu histórico do que você está fazendo e como que você toma decisões em momentos difíceis, se você se destrói ou não. E a terceira coisa é, depois que tem essa oportunidade, você tem a decisão. Agora falando dos dois tipos de fundo, o fundo brasileiro ou o fundo americano. Conversei com os dois, a gente felizmente recebeu a proposta dos dois, mas eu acho que ninguém tem que pensar em nenhum tipo de critério entre o brasileiro e o americano ou o internacional. Você tem que pensar naquele que mais vai agregar valor ao seu negócio. No meu caso, eu procurei um que tivesse a expertise de tecnologia e que pudesse me ajudar com o networking no mercado de tecnologia e me conectar com as pessoas que eu precisava nesse segmento e o outro que era um de educação que pudesse me dar toda a rede possível no mercado de educação, que é justamente educação e tecnologia. E uma outra coisa, para esses fundos acreditarem em mim, eu tive que construir o track record, eu tive que contar a história do empréstimo e eu tive que montar um time que eles acreditassem que era capaz de executar tudo isso e, quarto, eu montei um conselho com os caras top do mercado de educação e que diziam que a gente era legal. Aí só assim os caras entraram. Então, para mim, é tentar evitar investimento ao máximo. Existem outras soluções criativas se precisar pegar aquele que mais vai fazer sentido para o negócio. Eu acho que a última coisa que eu lembrei agora também é o relacionamento com quem não investir em você. Eu acho que a gente às vezes leva para o lado pessoal às vezes, né? Pô, aquele filho da mãe falou que não investiu em mim agora, que estava muito cedo e não sei o que, agora quer conversar, que história é essa, não sei o que. Eu acho que não leva para o pessoal de jeito nenhum. Eu acho que cada vez mais que os investidores te percebem no mercado evoluindo, melhorando. Eu acho que mesmo nos eventos que a gente se encontra sempre, com o EasyAula eu percebo que melhorou muito o relacionamento desde a primeira conversa onde a gente foi tratado com muita desconfiança, com só mais um, que é aventureiro, talvez. E depois, pô, o cara está aí há dois anos, então, pegaram investimento, estão com um bom track record, ganharam prêmios, conseguiram muitos clientes, fizeram bons resultados. Então, à medida que vai passando o tempo, as coisas melhoram também, mesmo com quem já disse não para você antes. Então, e um último ponto que eu esqueci de mencionar, não tenha medo de recusar ofertas. A gente, antes de ter a nossa oferta que a gente aceitou, a gente teve três ofertas de investidores anjos que a gente teve que recusar por serem drúxulas, por serem bons valores, mas termos absurdos de controle da empresa, sobre a nossa autonomia em relação a empreendimento. Então, dinheiro não é, os dinheiros não têm o mesmo valor. Dinheiro com a autonomia, o dinheiro com mentoria, o smart money, então, você tem que avaliar muito bem o dinheiro que você está recebendo, se ele vai te habilitar a ser a pessoa ou ter a empresa que você realmente sonhou para você. Uma coisa mais, acho que esse conceito do smart money é fundamental e voltando a essa ideia de experimentar, os investidores não são inimigos. É importante não entrar com essa dinâmica de que você está enfrentando um processo em que você tem que convencer alguém, então, existe uma conflitualidade. O investidor é uma pessoa que tem que fazer dinheiro, sem dúvida, então, vai ter que aplicar uma série de critérios e vai dar a você uma série de dificuldades para você enfrentar e responder a dúvidas e justificar o negócio. Mas tudo isso é uma boa coisa para você. Então, enfrentar uma conversa com um investidor é uma oportunidade de aprendizagem. E se funciona ou não funciona, ao fim de contas, é importante para vocês ficar aí ouvindo, ouvindo, escoltando, ouvindo, ouvindo, ouvindo o que eles dizem para você. Então, nunca salir de uma conversa com um investidor com essa mentalidade negativa, não dizer, ah, não gostou do negócio, ah, não gostou do negócio. Não, tentar entender por que não gostou do negócio, que é o que eles não gostaram. Fazer perguntas, entender o que eles estão dizendo para você, porque o investidor sabe coisas que você, possivelmente, não vê ou não está sabendo porque você está tão enfocado no negócio, estão aí trabalhando todo dia, montando as coisas, que é importante de vez em quando ter uma visão externa. Então, nesse sentido, o processo de ir a pesquisar dinheiro é positivo, isso para nós foi positivo, porque na verdade nós com alguns investidores descobrimos problemas com o modelo de negócio que nunca no momento pensamos, porque estamos tão fechados dentro da nossa forma de pensar, e dentro de que, não, eu acredito que isso funciona. E não é assim que você tem que enfrentar esse processo de investimento. Eu acredito muito que é uma parceria o que você está pesquisando, é uma parceria, não é uma pessoa que fica aí depois todo o dia dizendo, você que está fazendo, você que está fazendo, você que está fazendo. Para nós, nós acabamos com um fundo que nós temos um muito bom relacionamento com eles e eles participam cotidianamente das decisões de nós. Então, é aprender constantemente. o que a startup faz é sempre aprender. Acho que são duas coisas diante de tudo isso e que estão intimamente relacionadas a essa última coisa que você falou. A primeira coisa é escutar todo mundo, independente da pessoa achar que o que você está fazendo faz sentido ou não. E a segunda coisa, além de escutar, é você absorver aquilo de uma maneira que garanta que você vai melhorar depois. Então, está sempre aberto, na verdade eu esqueci o outro tópico que eu ia falar, mas escutar é muito importante e a outra coisa, ah, me lembrei, escutar é muito importante e não ficar dentro do baú. Porque tem gente que tem medo de falar com o investidor porque acha que o cara é do mal ou então tem medo de falar com alguém porque o cara vai roubar a ideia, mas essas duas coisas que é escutar muito bem e não ficar trancado dentro de casa é o que vai garantir você decolar. E a quantidade de etapas que eu levei foi que fizeram os investidores acreditarem depois de novo. É muito bacana o que vocês falaram que é quase como uma relação de mentoria, né? O ciclo vai bem, mas gostei muito desse ponto de não encarar como inimigo, né? Às vezes a pessoa também não está disposta naquele momento, mas depois em algum momento vai estar, então muito bacana esses pontos que vocês levantaram. Como a gente só tem cinco minutos, eu queria que vocês respondessem só uma coisa. Vocês acham que o que vocês estão fazendo vai impactar a educação no Brasil? Ou se já está impactando? Eu acho que sim. Nós agora estamos, justamente porque nós fizemos alguma mudança de estratégia, nós agora estamos voltando a experimentar. Mas nós achamos que com a plataforma que nós estamos lançando, nós estamos muito focados nesse conceito de engajamento. Acho que a educação hoje no Brasil e no mundo é um processo muito estruturado, muito controlado e de certa forma a gente não está engajada na educação. Eles não gostam, não participam do processo, estão simplesmente fazendo o que têm que fazer. E nós estamos enfocados no conceito de mudar o modelo de aprendizagem, um modelo de aprendizagem informal, um modelo de aprendizagem gamificada, com jogos, que engaja a gente e voltar a trazer a gente a socializar e a entender que aprender não é algo que você faça sozinho, que é algo que acontece no mundo online, a gente está acostumado a ficar sozinho com a computadora, mas participar e colaborar e engajar outros amigos e por isso nós decidimos enfocar a nossa plataforma nas redes sociais, que é o lugar onde nós estamos trabalhando muito. Facebook, Google+, todas as redes sociais. Então, acho que se nós podemos trazer todo o éxito o sucesso que as redes sociais hoje fizeram em criar novas formas de comunicar, trazer isso dentro dos modelos educacionais de hoje, isso vai impactar muito na qualidade da educação no país. E aqui no Brasil, vocês, é muito interessante isso, porque também é uma experiência que eu tenho da fora, a gente aqui no Brasil é muito social. A segunda comunidade mais grande do mundo de Facebook é brasileira. 65 milhões de perfiles do Facebook são brasileiros. o Brasil gosta, o brasileiro gosta de compartilhar. Quando o brasileiro tem algo, quer conversar com a gente. E a educação precisa ser da mesma forma. As ferramentas, os modelos educacionais, têm que ter esse mesmo enfoque. E não é simplesmente trazer algo de outro país e tentar impactar aqui, mas construir algo que é para o povo brasileiro ou para os brasileiros. Então, essa é uma visão mais ou menos que nós temos. Sim, se a resposta é se a gente acha que pode mudar a educação no Brasil, eu tenho certeza que sim. A gente se motiva cada dia pelas histórias individuais que a gente está criando de pessoas que conseguiram emprego por conta do Ziaula ou de uma pessoa deficiente que não pode ir para uma escola, ir para um curso, que acesse os cursos de Ziaula de casa. A gente tem muitas histórias dessa natureza de pessoas que ou donas de casa que estão cuidando do filho, que é uma das maneiras que elas utilizam para se educar profissionalmente, se manter atualizadas no mercado enquanto estão cuidando do filho. Obviamente, os desafios de escala são muito altos, ninguém ainda conseguiu de fato trazer educação eficiente para uma grande massa ainda, mesmo os MOOCs lá fora, a taxa ainda é muito baixa de adesão aos cursos, mas eu vejo o mercado de educação como foi o mercado mobile há 10 anos atrás. Todo mundo sabia que alguma hora ia explodir, que alguma tecnologia ia surgir para realmente modificar e virar o jogo de verdade. Eu acho que o nosso papel hoje é estar no mercado, sobreviver a isso, testar ao máximo, estar presente e alguma hora seja com novas tecnologias, seja com testes que a gente vai acabando fazendo fazendo híbrido de vários modelos que a gente vem testando, não é uma coisa só, são várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o tempo vai trazer isso para a gente e a gente está aqui para ficar, para sobreviver a isso tudo e esperar que a gente esteja lá daqui aos próximos cinco anos quando a gente acha que realmente isso vai ter uma solução definitiva onde pode realmente trazer educação democrática para o Brasil inteiro, para o mundo todo. Para responder na pergunta, lógico, eu não estaria dedicando ao meu tempo se eu não achasse que a gente pudesse transformar não só o Brasil, mas outros países também com a tecnologia que a gente está construindo. E eu digo isso porque a gente dentro do que mais a gente acredita e está muito relacionado a isso que ele falou, em coisas muito fundamentais para garantir que a tecnologia realmente transforme o aprendizado das pessoas. A gente começou pensando em vídeo, depois a gente migrou para pedagogia, depois a gente começou a mexer com tecnologia. Em algum momento a gente chegou a acreditar que se a gente tivesse vários algoritmos de inteligência artificial a gente ia mudar o jogo. Então, passando por tudo isso hoje a gente acredita que o mais importante para transformar a educação embora a gente tenha uma visão de longo prazo com diversos produtos e ferramentas no nosso roadmap hoje é simplesmente garantir que você tenha uma vida virtual de aprendizagem relevante. Da mesma maneira que o aluno estuda na sala de aula com a lousa e com o caderno a tecnologia tem que estar integrada ao processo de aprendizagem dele. Isso não acontece o que aconteceram com os mocs, que um monte de gente tem acesso e não tem retenção. Então, para a gente a primeira coisa é vida virtual. para isso a gente tem uma série de ferramentas que resolvem problemas específicos dos professores que realmente facilita a vida do cara. Ninguém que usa coisa que não faz sentido, que te atrapalha. Então, a gente está resolvendo esse problema de vida virtual e vai caminhar para a nossa visão de longo prazo de usar toda a inteligência artificial para transformar a educação. cadê o Russ? Não, eu queria abrir para perguntas, mas eu não vou conseguir ficar. Você quer alguém que é... Vocês fazem, então, as perguntas? Gente, brigadão, foi muito legal correr para o aeroporto. Se vocês quiserem, eu acho que é legal fazer perguntas para eles. Eu não sei se eu faço ou se alguém quiser. Boa tarde. A pergunta é, vocês falaram que não montariam uma nova startup sem equipe. Como é que a gente forma uma equipe antes de ter um produto e ter uma empresa? Como seria esse processo? A gente vai lançar um curso como vender sonhos, né? Mas, realmente, você tem que criar uma visão, né? Acho que, ou você tem uma visão muito clara do que você quer, ou você é uma pessoa inspiradora, tá? Ou é um negócio já de estar pronto, né? Você tem já um protótipo, tem alguma coisa rodando, tem uma atração, você tem um cliente inicial para atrair pessoas com você. você tem três coisas aí para você pensar, né? Acho que, você ser aquela pessoa, que vai ser a âncora, que vai atrair todo mundo, eu acho que sempre focar em pessoas muito boas, é a melhor dica, porque elas atraem pessoas boas também. Então, comece por você, torne-se uma pessoa atraente, uma pessoa que as pessoas querem seguir. Outra coisa é vender o sonho mesmo, conseguir vender uma visão, ter uma visão muito clara e vender para as pessoas, ou outra, começar alguma coisa, ter um cliente, ter um produto para o mercado. Seria o que eu... Cara, a história de todas as empresas tem uma história diferente. Então, se você me perguntasse se eu voltasse no tempo e se eu ia mudar alguma coisa, eu ia tomar a mesma decisão, porque eu não ia, eu acho que eu sempre tomei as melhores decisões nos momentos diferentes do estágio da minha empresa. Então, eu tomaria as mesmas decisões sempre se eu voltasse no tempo hoje, embora com o conhecimento que eu tenha hoje, se eu voltasse com esse conhecimento eu mudasse alguma coisa. Respondendo a tua pergunta especificamente, eu acho que o que eu quis dizer com o fato de não ter o time é simplesmente uma mudança de mentalidade para tu garantir que teu negócio cresça. No início, não vai ter jeito. Tu vai ter que ser o chefe de gambiarra. Tu vai ter que lavar o chão, ajeitar a contabilidade e tentar vender. Não tem jeito. No início, tu vai ser o chief everything officer. Vai ter que fazer tudo. Agora, se a sua mentalidade for de colocar a mão na massa o tempo inteiro e deixar de focar em fazer o negócio crescer, aí é que você perde o jogo. Então, tem duas coisas que você pensa. Você tem que sempre ter a mentalidade de eu tenho que fazer, eu não tenho que trabalhar dentro do negócio. Eu tenho que trabalhar para o negócio. ou seja, it's not in the job, it's on the job, it's for the job. Então, se você tem essa mentalidade de que você tem que conectar os pontos para garantir que ele continue crescendo, é isso. Então, se você acha que está gastando muito tempo com contabilidade, cara, contrata alguém. Então, você ter um time no dia zero é ter essa mentalidade de sempre. A segunda coisa que eu acho que também é importante nisso, você não vai conseguir os melhores caras no dia zero. mas você tem que garantir que as coisas aconteçam. E falando de as pessoas para acreditarem em você, elas vão acreditar no time. Então, quando a gente diz que você tem que ter um time, isso significa que você tem que provar para as pessoas de que o que você está fazendo faz sentido. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que é o que é mais importante, que eu acho que ele enfatizou muito bem com relação a ter ou não ter um time, na verdade, não é um time montado, o cara de marketing, o cara de produto, não é isso. na verdade é terem sócios que estejam ao teu lado sempre que você precisar. E relação de sociedade se caracteriza por três coisas, que é você ter confiança, respeito e admiração. se a pessoa que está ao teu lado você tem essas três coisas, cara, na hora do pega para capar, meu amigo, quando você falir, perder o time inteiro, esse cara vai estar ao teu lado. E é isso que importa. É exatamente o que eu ia dizer, porque o time, ao fim de contas, é essa gente que você vai ficar a largo prazo. Agora, você pode ser um empreendedor sozinho e fazer um negócio sozinho, existem casos de pessoas que fizeram isso, mas é difícil, porque depois de três meses, seis meses, aí você sozinho, fazendo tudo, resolvendo todos os problemas, sem ter alguém ao lado que vai falar com você, que empuxa você, que dá ajuda, e aí, então, não significa que a gente não pode criar um negócio, há gente que pode fazer isso sozinho e montar aí um empreendedor único. Eu conheço gente que fiz negócios impressionantes, mas facilita muito a vida ter esses sócios, esses parceiros que ficam com você e enfrentam as dificuldades e os sucessos. Eu, francamente, eu fiz um esforço bem grande de identificar essas pessoas e atrasar algumas coisas. Eu preferia atrasar algumas decisões importantes, possivelmente até um esforço eu poderia lançar algumas coisas sozinhos, mas fiz uma decisão, não, depois de experiências que eu no passado de lançar outras empresas em que não fiz esse esforço na largada de trazer pessoas para estabelecer o lançamento, eu prefiro atrasar um pouco algumas coisas, mas enfocar em falar com a gente e trazer a gente. E esse esforço de encontrar essas pessoas é um esforço também para você aprender do negócio que você tem porque se tudo fica na cabeça de você e você não fala e você vai sozinho com essa mentalidade de eu vou fazer isso ou vou fazer isso essa paixão que você tem para o negócio vai ficar sendo uma coisa negativa a longo prazo porque você vai ficar fechado nesse mundo de você solitário e se algo acontece não participa essa pessoa ao mesmo tempo vai dizer Alfredo dá uma tranquilizada que não é assim vamos falar que vamos poder resolver isso juntos então não é fácil não é fácil encontrar esse time não é fácil encontrar pode ser uma pessoa pode ser várias mas eu acredito que é um esforço que é importante fazer na largada e se você não tem suficiente confiança nas ideias que você tem como para convencer outra pessoa que o que você está fazendo é algo que pode mudar a vida dessa pessoa aí também você tem que voltar um momento a escrever esse plano essas coisas que você está fazendo porque você tem que essa confiança é algo que você tem que trazer também no negócio como fundador eu vou te contar uma história eu comecei com sócios e os sócios desistiram era dividido igualmente para quatro eu perdi três caras os três caras super amigos meus até hoje confio sempre a questão é saber muito bem se as pessoas que estão ao seu redor elas têm elas têm um sonho que é compatível com o seu e se o teu sonho vai ajudar o sonho delas a se realizar isso é muito importante isso é crucial desde o início aí eu vou te contar o que eu fiz depois que eu perdi os sócios a gente criou uma cultura de partnership a gente tem um pool de ações gigante de 20 mais de 20% de ações para garantir que as pessoas do time de acordo com a performance dela virem sócias e o quesito não é diferente são aquelas três coisas admiração respeito e confiança sabe no dia a dia a pessoa vai demonstrar essas três coisas de acordo com os resultados que ela vai atingindo lá dentro então dada essa cultura de partnership hoje a gente tem no que é mágico embora eu tenha fundado e tenha sido majoritário por tudo isso eu tomei uma decisão de que ninguém acreditou de pegar uma boa parte das minhas ações e colocar para todo mundo fazer é muita ação cara ninguém acreditou os venture capitals ficaram malucos quando eu falei que eu tinha feito isso mas a questão é tudo depende do teu sonho e de com quem tu quer fazer o negócio entende e no fim no fim do dia o que importa é todo mundo estar junto então tudo depende da sua cultura do que você quer criar eu brinco falando que o dia que eu fiquei mais feliz no easy aula até hoje foi o primeiro dia que eu faltei o trabalho e a empresa rodou sozinha que eu falei caraca esse negócio roda sem eu estar lá e isso só aconteceu quando realmente eu consegui colocar pessoas de confiança lá dentro pessoas que tinham esses quesitos de admiração respeito confiança então você vai errar você pode errar muitas vezes isso é totalmente natural você vai confiar em alguém a pessoa muita gente no meio de startup é fogo de palha acha que startup é aventura é legal e quando vê que é trabalho duro cai fora enfim mas você tem que eu falei aguçar o seu tino para pessoas boas pessoas que tenham esse senso de trabalho duro de execução e se aproximar delas e mostrar que você é capaz de trabalhar bem em equipe com ela e ser um bom sócio também você se vender como sócio se vender vender a sua ideia assim é fácil de jeito nenhum eu demorei mais de um ano para conseguir um bom sócio e quase dois anos para conseguir a empresa rodar sem mim bom meu nome é Alessandro sou da GT Educa e no decorrer das palestras eu vejo que os cases de sucesso trabalham muito com o B2C e no seu caso não e a gente trabalha muito com o B2B e a gente vê uma grande dificuldade em conhecer os cinco pilares o dono da escola o diretor o professor o aluno e o pai vocês já passaram por isso no caso da EasyAula chegou algum momento pensou em trabalhar B2B pivotou por causa dessa questão que é muito difícil o B2B e foi direto ao aluno como é que foi essa experiência vocês já vivenciaram já pivotaram na questão do mercado a gente começou o B2C e tudo depende da tua crença e do problema que você quer resolver no nosso caso o problema que a gente queria resolver o B2C não era o suficiente por engajamento por uma série de coisas que o mercado de educação não permite agora eu vou falar sobre a sua pergunta específica e a gente mudou para B2B e dentro do mercado de educação não sei qual é o tipo de cliente que você atua porque a gente tem educação básica ensino superior cursos livres governo então tem uma variedade muito grande de mercados que você pode atingir no nosso caso a gente tem faculdades a gente tem escola de educação básica tem fundações como cliente e outras coisas mas essa estrutura da cadeia de aluno de professor de coordenador pedagógico de diretor de dono de escola ela é extremamente complexa e sendo bem sincero cara não vale a pena descobrir é o tipo de conhecimento que já existe no mercado e eu fiquei seis meses tentando descobrir sozinho quebrando a cara batendo a cabeça na parede até que eu conheci um cara que já tinha feito isso antes e o cara te ensina e vai muito mais rápido então B2B ele é difícil mas tem gente que sabe então a maneira de vender é complexa é difícil chegar num tomador de decisão e assim não acho que é motivo pra se desmotivar porque todo mundo fala que é preocupante assim que é difícil agora eu acho que tem duas coisas que você tem que se preocupar muito que pelo que eu entendi parece que você mexe com escola o ciclo é longo o ciclo é anual e tu tem que ter caixa pra se sustentar durante um ano e se tu perder o ciclo anual acabou cara tu pode assinar um contrato em janeiro mas a escola só vai te pagar em janeiro do outro ano porque é quando ela tem um budget que tá começando o ano letivo e tudo mais então uma preocupação que você tem que ter a gente B2B pra K-12 não é e-commerce que o ciclo de venda é diário não é então tem que se preocupar muito como que você vai quebrar o ciclo com o seu produto e como que você vai ter caixa pra se sustentar esse tempo inteiro pra você não quebrar então acho que se tem que ter uma preocupação é essa porque o problema do B2B onde tem o maior problema tem o maior prêmio sempre então dá pra resolver no nosso caso a gente sempre a gente começou o B2C e continua assim sempre foi a natureza de como começou esse aula lá atrás nosso primeiro modelo de negócio era era o marketplace para aulas particulares então qualquer um podia oferecer uma aula particulares e alunos podiam lá contratar professores isso começou porque eu era professor particular eu tinha esse problema então partiu de um problema meu inicialmente que lidava direto com o B2C com o consumidor final e naturalmente sempre foi evoluindo nesse sentido a gente já pensou em B2B já mas a gente não chegou na hora que a gente realmente focar nisso ainda então para complicar um pouco as coisas nós nós começamos C2C aí e vou misturar um mais e mudamos para B2B2C porque nós começamos com um modelo de marketplace para todo mundo todo mundo pode ser professor todo mundo pode ser estudiante você pode criar conteúdo você pode consumir conteúdo e criamos uma ferramenta de informal social learning onde todo mundo pode fazer tudo e aí dificuldade de criar um mercado entender que a gente ainda você precisa de certas estruturas que não todo mundo pode ser um bom professor não todo mundo é um bom estudiante e aí essa foi a virada que nós dimos ao modelo de negócio e agora estamos enfrentando um modelo de negócio um pouco diferente que não é um B2B direto mas um B2B2C onde sempre a atenção de nós é para esse usuário final porque essa experiência do usuário final fica sendo afinal ou diferenciador se esse usuário final não gosta da plataforma de você não gosta da solução que você tem é uma pérdida de tempo mas nós empacotamos todos para ajudar a outras escolas instituições acadêmicas a criar para uma experiência de aprendizagem deles que é customizada mas ainda nós com muita atenção muito enfoque na área do consumidor final então acho que esse B2B esse dar um enfocado ao B2B que é muito complexo porque o processo de venda é complicado acho que é importante sempre lembrar que hoje esse sim final ainda tem que ficar aí é importante não deixar de esquecer que existe um usuário final ao fim desse processo e lembrar concordo plenamente a razão principal que as startups acabam é porque acaba o dinheiro 95% das empresas que fecham é porque acaba o dinheiro na conta e acabou então se você voltar a pensar voltar a pensar em termos de vender a uma instituição acadêmica e esse processo de venda mas hoje em dia hoje em dia para nós foi uma boa decisão porque era muito complicado criar essa massa crítica de B2C ou C2C para nós precisava de um número de usuários gigantesco e ficou sendo impossível para nós fazer isso só foi essa a nossa experiência acho uma mais mas graças boa tarde boa tarde meu nome é Danilo a pergunta é a seguinte hoje não é todo mundo que consegue estudar a distância seja por afinidade com o método ou algum tipo de preconceito ou até mesmo uma questão cultural eu queria saber de vocês se vocês acham que isso é um problema para o negócio de vocês e se sim qual é a representatividade desse problema e as ideias que vocês tem para contorná-lo essa é uma excelente pergunta e é um pouco relacionada a minha motivação de eu achar porque que a gente vai transformar a educação no Brasil e depois no mundo a gente fez dois grandes testes com análise de controle um a gente fez com aproximadamente noventa e poucos mil alunos espalhados pelo Brasil e analisando o engajamento deles dentro da plataforma realmente é muito difícil você construir uma plataforma que seja altamente engajante no mercado de educação e garanta que o cara retenha e fique lá aprendendo o tempo inteiro esse é o problema que o Ken Academy tem e é o problema que todos os mocs têm na nossa curva que a gente analisou só tinha pico de usuário em véspera de prova e você não garantia efetividade no aprendizado e aprendizado é o meu grande problema dentro do que é mágico divisão de longo prazo então essa é a primeira coisa e a gente fez um outro projeto e é onde a gente está mais crescendo que é garantindo que o professor seja o elo de tudo isso ele é o agente transformador tanto da sala de aula quanto da aula à distância se esse cara ele se você cria um produto que facilita a vida desse cara e permite que ele atinja mais gente e tenha coisa relevante ao redor você tem uma alta taxa de engajamento se você é um aluno em uma sala de aula e o seu professor diz que aquele produto é uma droga você nunca vai usar então se você garante que esse cara seja o elo e tudo use você tem um engajamento alto essa foi a maneira que a gente encontrou de resolver esse problema então a gente fez vários projetos com vários tipos de blended learning aprendizado híbrido que é a integração de tecnologia dentro de sala de aula diferentes e a gente viu o impacto no aprendizado com grupos controle de 12% de diferença em 3 meses só com relação a sala de aulas tradicionais então acho que sim é um problema é um problema de engajamento acho que é um problema delicioso de se resolver quem quer que tente resolver como os mocs e o Ken Academy a gente quer chegar lá um dia na visão de longo prazo mas no curto a gente acha que o professor é a paixão de tudo é o que vai garantir que a coisa se resolva eu concordo bastante com ele sim é um problema um problema sério o Easy Aula como está respondendo a isso hoje são com as aulas ao vivo a gente vinha trazendo trabalhando antes com aulas presenciais e hoje a gente está trabalhando com aulas ao vivo onde há interação e perguntas com o professor existe cada aula dividida em 3, 4 blocos onde em cada bloco tem essa questão de perguntas onde a gente responde para o aluno isso é o primeiro passo que a gente está dando hoje para aumentar o engajamento da classe e tornar uma experiência o mais próximo do real possível hoje a gente tem o caso do Udacity que é um MOOC americano fundado por um dos gênios do Google e que o sonho dele era democratizar a educação levar a educação online para o cara lá da África o cara que está no meio do deserto do Paquistão e não tem acesso à escola mas com a internet ele poderia acessar e eles pivotaram há muito pouco tempo faz 3 meses no máximo e para o modelo B2B e essa mudança ele justificou muito falando que olha eu aprendi ao longo desse um ano e meio de Udacity que o público que assiste hoje aulas online é o povo que já é educado que já tem uma educação já é formado então se isso vai mudar ao longo do tempo ou não a gente vai saber à medida que o acesso à tecnologia for melhorando que as pessoas foram sendo incluídas digitalmente mais e é por isso também que a gente tomou a decisão de focar muito mais no meio profissional que é o meio onde a gente tem pessoas mais educadas que tem essa adesão maior à tecnologia a uma possível aula online essa é a nossa resposta tentar criar maneiras de engajar mais o aluno obviamente e focar no público certo é uma pergunta complicada eu sou no board de directors de uma non-profit organization o nome dela é Lingos é Learning in NGOs é uma non-profit que está focada justamente nesse problema de trazer conteúdos e tecnologias de aprendizagem para non-profits que têm a dificuldade de ter que compartilhar conhecimento e aprendizagem em áreas rurales em áreas do mundo onde não existe acesso não existem tecnologias não existe nada e e aí nós através desse trabalho nós descobrimos que dentro desse mundo de acesso à internet que fica sendo limitado todo mundo todo mundo está dentro das redes sociales então isso foi o desafio para nós foi como nós podemos trazer a educação dentro das redes sociales onde todo mundo tem um perfil de facebook todo mundo compartilha coisas no facebook e é um ponto de ingresso lançamos uma ferramenta e uma plataforma que está completamente integrada dentro de facebook agora de forma que nós vamos a trazer o aprendizagem onde a gente precisa dessa aprendizagem e não tentar trazer essa gente em outro ambiente que é a dificuldade mais grande é o modelo tradicional de educação você tem que ir a uma escola você tem que ir a um website você tem que ir a algum lugar e isso tem umas ineficiências e uns atrasos nesse processo então a resposta para nós no mundo sempre no mundo virtual é a utilização mais agressiva de redes sociales como uma ferramenta de aprendizagem não simplesmente como uma ferramenta de engajamento e fazer as coisas perdidas mas é um desafio muito grande e acho que em países como o Brasil onde existem uma diferença muito grande ainda de nível econômico da gente logisticamente é um país gigantesco vai ser o desafio de todos dar acesso a gente a essas tecnologias obrigado a vocês a gente já vai fechar essa mesa redonda na verdade a gente vai fechar o fórum para hoje quantos de vocês estavam aqui de manhã e quantos de vocês acabaram de chegar para a Startup Weekend tá bom o que a gente vai ter agora é um palestrante do Cláudio Sasaki que é o fechamento do fórum e a abertura do Startup Weekend né só para você saber que o André que é o líder do Startup Weekend do Brasil ele vai falar do que é o Startup Weekend mas que o Lufas está trazendo o Startup Weekend que é uma competição de produtos que desenvolve durante 54 horas a gente está trazendo isso Startup Weekend Education pela primeira vez na América Latina e claro no Brasil o que eu acho eu falei durante a manhã que eu acho super importante eu acho muito legal do LearnFest se eu posso dizer é que claro eu espero que vocês se sentem inspirados que vocês como eu quero mudar o mundo queria passar essa paixão para vocês para a educação para vocês eu espero que vocês se sintam inspirados também talvez alguns de vocês que não queriam ser empreendedor que não queriam ser empreendedor no setor de educação agora estão pensando nisso eu esqueci o que queria dizer mas o que eu achar o que eu acho legal é que esses palestrantes que a gente tem não funciona só para educar pessoas como vocês que estão aqui frente de nós é uma rede que a gente está solidificando para o Brasil porque alguns deles vão voltar amanhã para ser mentores e talvez através dessa solidificação que a gente vai fazer a gente vai poder ajudar o pessoal de Startup Weekend amanhã ou talvez no futuro de realmente criar produtos que vão ter sucesso que vão desenvolver produtos que são viáveis eu que sou consultor nos Estados Unidos e Nova York para Startups de tecnologia e educação eu vejo muitas pessoas entrando no mercado a gente tem realmente um boom que eu quero trazer para o mercado do Brasil mas também eu vejo muitas pessoas entrando sem ter ideia do que é tecnologia na educação não tem mentoria não tem um perfil bom então através dessa rede que a gente está solidificando aqui eu acho que talvez ajuda nisso que a gente queira impulsionar pessoas pelo setor mas a gente também quer ter esse impacto social a gente quer realmente criar algo que vai mudar a agenda de educação no país e na região e nas Américas todas e com isso eu vou passar para o Claudio que está no telefone para fazer a palestra dele obrigado a vocês podem obrigado por ter vindo para o LearnFest tá tchau 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 tchau